Os preparativos para a batalha final de Jujutsu entre Satoru Gojo e Ryomen Sukuna acabaram. Um mês se passou e agora os mais fortes estão prestes a se enfrentar. Você vai entender hoje tudo de mais importante que aconteceu nesse intervalo de tempo que tivemos no capítulo 222 do mangá de Jujutsu Kaisen. Finalmente retornamos com o mangá depois de três semanas sem capítulo e a gente não perde tempo, galera. Tivemos apenas um capítulo de preparativos e agora o próximo já vai ser o início dessa grande batalha final entre os mais poderosos do mangá, galera. Se você não quiser ficar de fora de nenhuma atualização do mangá aproveita para conferir a sua inscrição no canal e ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo e poder vir correndo, assistir e ficar sempre atualizado principalmente agora que a gente entra na grande etapa final dessa grande história que é Jujutsu Kaisen, galera. Vamos lá! Começando esse capítulo 222 com a gente vendo os preparativos do Sukuna e a gente vendo que o Sukuna conseguiu recuperar mais quatro dedos e somente um está faltando. Lembrando que o Itador já tinha conseguido ingerir 15 dedos, ou seja, só estavam faltando mais cinco dedos e agora o Sukuna conseguiu recuperar mais quatro dedos. A gente vê, inclusive, na primeira página desse capítulo, três desses dedos enfileirados o que pode ter deixado algumas pessoas confusas em relação, tipo, peraí, ele recuperou três ou quatro dedos na verdade. Mas a gente vê no quadro seguinte que o Sukuna já está segurando um desses quatro dedos, ou seja, ele está segurando, ele já está ingerindo um desses quatro dedos e os outros três eles continuam enfileirados. E esses dedos foram encontrados pelo Uraume, que conseguiu sobreviver àquela porrada que o Gojo deu na barriga dele, mas ainda assim ele ainda sente, olha só, ele diz que ainda sente os efeitos daquela porrada mesmo depois de usar a técnica amaldiçoada reversa para poder se curar. E uma coisa que eles teorizam é de que o Satoru Gojo, ele possa ter em posse o último desses 20 dedos, o que faria sentido, né, já que a ideia era que o Itadori fosse executado depois que ele ingerisse todos os 20 dedos. Então, talvez, se o Satoru Gojo, ele mantivesse em segredo um desses 20 dedos, o Itadori nunca viria a ser executado por conta disso. Mas vamos ver se o Gojo, ele vai realmente confirmar essa tese que eles levantaram nesse capítulo de que ele tenha realmente esse último dedo. Vamos ver. Mas o que o Sukuna, ele faz para tentar compensar essa falta do 20 dedo é consumir o seu corpo original. Foi algo esquisito que ele fez nesse capítulo que foi pegar a cabeça do seu corpo original que a gente viu, né, que foi encontrado pelo Kenjaku capítulos atrás e agora ele pega a cabeça do seu corpo original que tinha sido mumificada e come parte dessa cabeça, né. E com isso, o Sukuna, ele conseguiu compensar a falta desse 20 dedo consumindo parte do seu corpo original. A gente só não vê ele consumindo todo o seu corpo original ou se ele só consumiu parte do corpo dele, né. Só a cabeça, por exemplo, do seu corpo original. Ficou faltando esse detalhe para a gente entender o ritual que ele fez ali. Mas a gente sempre esperava que o Sukuna, ele fosse recobrar o seu corpo original de uma forma diferente, na verdade, da mesma forma como ele mudou de corpo do Itadori para o Megumi, né. Extraindo toda a sua alma, todo o seu espírito através de um único dedo e colocando de volta no seu corpo original para que ele recobrasse o seu corpo original. Mas o que ele fez foi diferente. Ele consumiu a sua cabeça original e talvez ele tenha consumido o resto do seu corpo original também. Então pode ser que caso o Sukuna, ele venha a ser removido do corpo do Megumi, ele já possa assumir o seu corpo original. Ou pelo menos ele ainda possa, né, assumir o seu corpo original mesmo estando com o corpo do Megumi possuído. E agora que o Sukuna está com a força equivalente aos seus 20 dedos, não tem mais desculpa que possa ser dada. Caso o Satoru Gojo venha a derrotar o Sukuna, meu amigo, não vai ter como a gente dar uma desculpa de que ele não estava com a sua força completa e por causa disso ele foi derrotado. Mas ainda tem algumas dúvidas pairando no ar, né? A gente precisa lembrar que o Sukuna está em posse do corpo do Megumi e isso pode ser um fator fundamental para que isso seja, por exemplo, uma virada a favor do próprio Sukuna, né? Afinal, o Satoru Gojo preza pela vida do Megumi, pelo corpo do Megumi. Então é difícil a gente ver o Satoru Gojo indo com tudo para cima de alguém que está utilizando do corpo do seu pupilo, né? Então isso pode ser um fator fundamental ali para compensar pelo menos a favor do Sukuna e ele possa, quem sabe, virar o jogo a favor dele. Vemos também nesse capítulo os preparativos do Kenjaku, que na verdade, no primeiro momento ali, na primeira página em que ele aparece, ele mais reflete sobre pessoas que não arriscam em prol dos seus objetivos, dos seus sonhos. E ele acaba mencionando o Tengen nesse caso. Isso porque, galera, o Tengen, ele teve a oportunidade de encerrar o jogo do abate, né? Todo esse sistema que foi criado para que esse arco pudesse existir e que o Kenjaku pudesse colocar o seu plano em prática. O Tengen, a gente viu capítulos atrás que ele teve essa capacidade, ele poderia ter acabado com o jogo do abate, quebrando os pilares das barreiras que faziam com que esse jogo pudesse existir. Só que isso, como foi explicado, traria de volta a Era das Maldições. Quebrando os pilares das barreiras que protegem, o Japão faria com que mais e mais maldições voltassem a aparecer e a gente voltasse àquela era onde o Sukuna era vivo, né? Aquela era onde justamente as maldições reinavam no mundo. E por conta desse receio, por conta desse medo que o Tengen, ele decidiu não arriscar. Então é por isso que o Kenjaku, ele menciona o Tengen nessa parte do capítulo. Depois vemos também uma conversa entre o Gojo Ashoko, que fazia parte ali do trio de amizade ali, né? Quando eles eram estudantes. E também o Idichi, que é um fiticeiro que faz parte ali da galera também, que tá sempre ajudando como um suporte. E eles conversam como, atualmente, só sobraram eles três. Só que Ashoko, ela lembra que, na verdade, não é bem assim. Falta aquela pessoa. E eles estavam se referindo justamente ao Suguru Geto, que fazia parte do trio quando eles eram estudantes na época, né? da escola, mas que ele precisa, infelizmente, ser eliminado. Também é mencionado que, por conta dessa batalha que vai acontecer entre o Gojo e o Sukuna, existe um site de apostas onde várias e várias milhares, ou até milhões de pessoas estão apostando pra ver quem vai vencer. E eu acredito que tenha sido só uma piada mesmo, né? Já que a gente tá tendo essa onda de sites, de plataformas de apostas, não só aqui no Brasil, até porque o mangá é japonês, mas talvez até mesmo lá no Japão e no mundo como um todo. Também vemos o Itadori treinando nesse capítulo ali, se preparando pra batalha final. E se a gente for reparar no detalhezinho da sua mão, a gente pode ver que, em uma das suas mãos, ele não tem mais o seu dedinho. Isso porque, né? A gente viu o que o Sukuna, ele fez. Ele arrancou o dedinho do Itadori pra que fosse ingerido pelo Megumi, pra que ele pudesse transferir ele próprio de corpo, né? E o Itadori, ele continua, sim, sem aquele mesmo dedinho, vejam só vocês. Nisso, a gente pula mais um pouco no tempo, e a gente vai para o dia 24 de dezembro, onde os preparativos se encerraram, e o Kenjaku diz... Olha só essa frase, galera. O Kenjaku diz que ele precisa agora, naquele momento, ficar bem pertinho do Sukuna, porque se ele não ficar, o Gojo com certeza vai matar ele, né? É aquilo, galera. É a experiência de mil anos falando ali, se falando com um tom de clareza, com um tom da sabedoria ali, galera. Quem tem cool tem medo, e o Kenjaku, ele sabe como ele precisa continuar vivo, e a gente entender como ele ficou vivo durante todos esses anos, galera. O cara, ele não é bobo. Ele sabe a hora que ele precisa ficar na dele, e o Kenjaku ainda diz, né, que se o Satoru Gojo perder, os estudantes não vão simplesmente fugir, porque mesmo que ele perca, seria justamente por causa da ajuda do Gojo que eles poderiam ter alguma chance de vencer depois. E a gente vê ali, galera, porra, o Hakari, o Yuta e a Maki ali, galera. Pô, três brabíssimos, né? Três estudantes brabíssimos ali, evidenciados nessa página. E falando nos estudantes, a gente vê o time de estudantes reunidos nesse capítulo, porém preocupados. Eles estão ali esperando a chegada do Gojo pra eles meio que darem boa sorte pra ele, mas eles não conseguem não deixar de transparecer um ar de preocupação em relação a essa batalha. Eles não estão exatamente 100% seguros do que pode acontecer. Então eles mostram essa preocupação antes do Gojo chegar, mas quando o Satoru Gojo aparece e ele desce as escadas ali ao lado da Uta Rime e daquele velho da guitarra, né, dois que fazem parte da escola de Kyoto, pra quem não lembra, ele desce as escadas completamente concentrado e o Itadori até menciona, dizendo que a pressão emanada pelo Satoru Gojo tava, porra, tava sendo até difícil pra eles conseguirem lidar. E o Satoru Gojo ali, porra, aquela descida das escadas ali, com ele todo ali com um cachecolzão ao redor do pescoço dele. E a gente vendo depois como o Gojo, ele realmente tava concentrado, só que pra que ele não preocupasse os seus estudantes, ele decide tentar quebrar um pouco o gelo. Então ele aparece na página seguinte ali pedindo pro Itadori dar um tapinha ali nas costas dele de encorajamento, né, e a gente vendo ele mais uma vez com a sua, não é regata, né, com a sua camiseta ali completamente colada no corpo ali, aquela camiseta preta ali que também ficou muito bem no homem, né. Ele pede pro Itadori dar aquele tapinha nas costas dele e depois a gente vê ele passando por todos aqueles estudantes e todos eles dando aquele mesmo tapinha de encorajamento pra que ele consiga vencer. E nisso a gente vê os dois, Satoru Gojo e Ryomen Sukuna no corpo do Megumi com o narrador encerrando dizendo vai começar a batalha dos Supremos, galera. Porra, final... Porra, um só capítulo de preparação. A gente viu que o Sukuna realmente se preparou pra essa batalha. O Kenjako, ele também fez os preparativos dele, mas mais em relação ao jogo do abate, tendo eliminado os outros, né, participantes daquele jogo. E o Satoru Gojo, ele permaneceu na dele, a gente não sabe se ele fez alguma coisa, algum processo de meditação, por exemplo, algum preparativo. A gente só viu ele realmente interagindo com as outras pessoas que faziam parte da mesma geração que ele, né, falando como o Nanami tinha morrido, como ele acreditava que o Nanami seria imortal, que ele nunca morreria, independente das circunstâncias. Mas eu vou dizer pra vocês que esse foi um ótimo capítulo de preparação pra essa grande batalha e ele também deu um ar muito grande de despedida. Até porque a gente vê o Gojo meio que se despedindo ali dos seus estudantes, afinal, ele, se não tá indo junto do velho da guitarra e da Uta Rime, ele está indo sozinho enfrentar o Sukuna e o Kenjako. Então, os outros estudantes, eles não vão com ele nesse primeiro momento. Eles vão esperar o resultado dessa batalha pra depois decidirem o que eles vão fazer. Então, dá muito, né, esse ar de despedida do Gojo indo enfrentar o Sukuna sem a presença dos seus estudantes, sem o apoio deles naquele momento. Agora eu quero saber das teorias de vocês aí nos comentários. E se você ainda tá um pouco perdido em tudo o que tá acontecendo, você pode assistir os meus últimos vídeos em relação ao mangá de Jejutsu que vão aparecer na tela pra você ficar um pouco mais inteirado de tudo o que tá acontecendo, de tudo o que aconteceu nos capítulos anteriores. Beleza? Até a próxima. Tchau. Tchau.